Fala galera, tranquilidade total ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de Super Meat Boy. Galera, o negócio é o seguinte, eu completei o Mundo 1 e um vídeo só achei fácil demais, cara. Se fala sério, jogo é super fácil, brothers. Por que a galera tem dificuldade nesse jogo? Eu sinceramente não entendo, eu sinceramente não compreendo, mas tudo bem, vem comigo, The Hospital. Bom, eu posso escolher a fase Biohazard On and Down Memories e é isso aí, velho, 11 segundos que eu tenho que fazer isso aqui. Eu vou jogar com o Meat Boy, eu acho que é possível vocês... What? Eu acho que é possível você zerar isso aqui. Caralho, que difícil esse pulo. Eu acho que é possível você zerar isso aqui só com o Meat Boy, eu não tenho certeza, tá? Se alguém souber, é? Por favor, comente aí. Filha da puta! Cara, por que que ele não vai? Easy peasy, velho. Quando você pega o jeito aqui, mano, é de boa. Só aí... Mano, por que que eu não consigo pular ali? O que que tem lá demais que eu não tô conseguindo enxergar? O que que tá acontecendo? Mano, o que que tá acontecendo? Por que que eu não consigo pular lá, velho? What the fuck, mano? Esse jogo, velho... Ah, não é pra pular direto, você tem que dar uma pausa ali. Entendi. Achei fácil. Que isso, velho? What? Cara... What? Cara, isso aqui não faz sentido. Já. Beleza. Ah... Que delícia! Que delícia! What? Espera aí, cara. Deixa eu treinar esse pulo aqui. Calma. Calma que eu tenho que treinar o pulo. O negócio é só treinar o pulo. Pular! Ele não pula da mesma altura sempre. Ou ele pula eu que tô viajando? Ai, caralho. Eu esqueci que aqui vai sair vários. Nossa, velho. Difícil isso aqui, hein? É muito fácil, não. Oh, filha da lontra! Você tem câncer, cara. Desce! Que cara ruim! Meu Deus. Easy! 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 Easy to me! Fácil, galera. Achei fácil também. Whee! What? Whee! Whee! What? Ô, animal! Se você quiser subir, tá? Vamos aí. Caralho, por que ele não pula alto? O que ele não pula alto? Whee! 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 Parece uma bicha gemendo, né? Whee! Whee! Level complete! Ah, eu não peguei grade A nesse. Ai, cara. Eu não entendi muito bem a dificuldade desse aqui não, mas tá tranquilo. Ops! Acho que eu fiz caquinha. Hã? Se eu for por cima... Sei que esse jogo aqui, ele tem várias formas de você passar as fases. Não, peraí. Hoje que eu fui demais pra frente. Sei que esse jogo aqui tem várias formas de você terminar uma fase. Beleza. Ui! Caralho, não sei. É isso aqui? A fase? Não tenho certeza, velho. Ih, agora deu ruim, galera. Claramente, eu não tô nem pensando, tá? Em fazer os melhores ranks do jogo. Porque, mano... É, é o Willismar jogando, né? Não tem como. Pô, interessante, velho. Eu tô achando interessante. Ih! Que isso? Que isso aqui? Sai fora. Já vi que tem as... Os Big Nets ali do outro lado, velho. Ah! Beleza. Calma. Calma aí! Ó, tem um portal aqui. Como que eu chego nele? Que susto, mano. É um grito muito alto e empolgante. Ó, garota. O que? O que é que esse boneco é que faz? Hã? Eu não tô entendendo. Ah, entendi. Na verdade, eu entendi, sim. Se eu ficar apertando o botão, ele meio que dá uma planada. Que sinistro, galera. Interessante, velho. O boneco é interessante. Como que eu passei ele a primeira vez, né? Hitbox aqui é meu bugado, tá? Mano, você bateu a cabeça no espinho. Ah, mano. Tá de brinquedo? Vem comigo. Achei fácil. Beleza. Ó, peraí. Aqui é assim, ó. Ops. Ops. Ah, não tem como pular os dois, né? Não, não tem. Beleza. Porque na próxima vez que eu fosse morrer, eu já sabia. Olha o pensamento, né? Caralho! Eu sei que não dá pra pular, porque eu tô arriscando. Tá de brinquedo, velho. Tá. Ah! Que raiva! Que poradifício, velho. Que cabeçudo! Não, você tá de sacanagem. Meu Deus! Não aguento mais ouvir esse barulho. Eu posso quitar desse Warp Zone? Não quero mais fazer isso aqui, não. Ele não pula da altura que ele tem que pular, velho. A altura máxima dele, eu acho que, na real... Eu já tenho um plano. Já tenho um plano. Vem comigo que eu tenho um plano. What? Não era esse o plano, não. Não! É, se bem que talvez pode dar certo, né? Eu passar direto ali. Meu Deus! Meu Deus! Tá de brinquedo com a minha cara, velho. Que boneco idiota. E a galera fala que a física desse jogo é a melhor de todas. Achei fácil. Achei fácil. Não é difícil, não. Não é difícil, não. Easy. Ah, para, mano. Isso aqui é fácil demais, galera. Você vai colocar o deal da minha gel, motherfucker. Beleza, level 8. Caramba, velho. Super Meat Boy. Quando eu desbloqueio o personagem, eu tenho que comprar ele? Acho que não, né, galera? Acho que não. Cara, como eu disse, eu nunca joguei Super Meat Boy, tá? Tudo... Ai, pera... Ah, tive um plano. Olha só. Cara, esse jogo é muito safadinho. Como todos os jogos do Edmundo, né? Como todos os jogos do Edmundo. Ai, caramba. Quase deu certo. Tá. Quase deu certo. Aqui eu posso ir direto, olha. Ah, caramba. Easy. Easy. Gradear. Chupa. Chupa sociedade preconceituosa. Tá. 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 What? Se ele for muito alto. Eu acho que a Jill aqui seria bom, hein, galera. Ah. Tem que ser mais baixo do que isso. Easy peasy, velho. Ah, para, esse jogo é muito fácil, galera. A galera está de zoa comigo, falando que o jogo é difícil. Não entendi. Não entendi. Uh! Ah, Jesus Christ, eu sou muito bom, velho. Meu... O que? Oh, shit, boys. Fácil demais. Eita, porra. Tá. Ai! O que é isso? O que é isso aqui embaixo? Parece que tem alguma coisa presa ali, velho. Espera aí, mano. Espera aí. Estou pegando o jeito. Sou bom nesses jogos metódicos. Ah, easy peasy. Pô, o que tinha ali? Eu não vi o que tinha ali, galera. Grade A, beleza. What? What? Ah, tem uma chave ali, mano. Ah, é para pegar o Band-Aid ali, ó. Já vi. Já vi. Já vi. Só esperar, mano. Estou indo muito rápido. Uh! Yeah! Grade A. Easy. 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 Espera aí, mano. Isso aqui vai ser mais difícil do que eu estou imaginando. Beleza. Bom, e foi fácil. Yeah! Oh, yeah! Easy. Easy. Espera aí. Espera aí. Não! Ô, bossaó, aqui, ó. Ali tem um warp zone, mas eu nem quero. Ups! Não sabia onde é que estava. Como que eu vou fazer uma parada? Ih, caralho, mas deu ruim demais, galera. Como que eu vou fazer o banho sem saber onde está? Não. 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 Boa! Estou de boa. Eu não tenho por que correr, galera. Eu não tenho por que correr, velho. Olha aqui o warp zone. É só ir por cima ali, hein? Para quem quiser fazer esses warp zones. Aqui, ó. Eu vi como que é aqui. Aqui, ó. Easy. Ah, grade A, mano. Espera, esse jogo é muito fácil, galera. Espera. Ai! Que isso? O que é isso aqui, velho? Pula! Pula! Tem lixo hospitalar aqui em tudo quanto é canto, né? Impressionante. Impressionante como as coisas aqui não funcionam. Ah! 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 Caralho! O cara não foi para o lado certo. Ai, Jesus! Ah, para, mano. Olha essa fase. Ah! Serena. Como é que é? Eu não consigo! É muito difícil, cara, dar um jump aqui, ó. Beleza. Eu, sinceramente, não consigo. Beleza. Consegui. Está tranquilo, né? Ah, foi fácil. Beleza, galera. Bem legal. What? Entendi. Jogo engraçadão, hein? Achei fácil. Achei fácil. Achei fácil. Achei fácil. Fácil. Tá, vem comigo. Tem uns Holy Nelsons. Eu posso ir por fora? Será? Não consigo. Não consigo. Não consigo passar para fora. Ah, calma aí, velho. Calma aí. Estou com tempo, né? Não tem timing o jogo. O que é isso aqui embaixo? Sangue. Morte. É isso que está me esperando. Ah, esquece, guys. Ué, eu não subo aqui? Nossa, olha o jump que eu tenho que dar, velho. Sai, mosquito. Tá de Holy Nelsons, cara? Talvez até desce para ir por fora. Ah, mas espera aí, cara. Onde é que eu tenho que ir, jogo? Não tem uma bússola ou algo assim? Tá. Caracas, hein, meu chegado. Que pulinho safado. Ai, mano, delícia. Delícia pura isso aqui. Uh, você desbloqueou um boss. Shad? Shad? Sempre fui fã. Tem uma chave aqui. Como é que é, cara? E aí? Cadê aí, ó? Hã? Ai, caralho. O que é isso? Ai, filha da puta. Caguei tudo, guys. Ai, Shad. Desgraçado. Que raiva. Mas que puta! Para! Já vi que isso aqui vai demorar, hein. Meu Deus do céu! Isso, se mata. Pode é que não tem que continuar no jogo, né? Foda que não tem que continuar. Meu Deus! O pulo desse jogo é muito ruim! É muito ruim, cara. É muito ruim, cara. Ai, cara. Ai, cara. Achei fácil, galera. Não quero falar não, mas eu tô indo super bem nesse jogo aqui, hein. Acho que isso aqui, isso aqui tá pra mim, galera. Isso aqui tá pra mim, velho. Ai. Ai, o Shad ficou pequenininho. É o Little Shad. Eita, porra. É tipo um bebezinho. Ah, engraçadinho. Que isso? Que isso? Tá doido, Meat Boy? Morreu. Que isso, cara? É, se bem que tava rolando, ó. Que... Mano, é muito... É muita maldade no coração. Tadinho, cara. Tô ficando com dó dele. Ah! Ele colocou... Colocou um paninho pra poder beijar o bichinho. Aí, ó. Light World. Dark World. Não fiz nada. Bandeja zero. E o Warps eu peguei um. Beleza, galera. Bom, então era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece. Avalia, comenta. E adicione aos favoritos. Isso ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Só lembrando, eu vou deixar uma meta de likes. Se a gente bateu likes, eu faço aqui The Salt Factory. Ou pelo menos eu tento fazer. Beleza, galera? Então, um grande abraço pra todo mundo. Fiquem na paz sempre. Quem que fala isso? Acho que é o Zangado, né? Então, tchau! Tchau!